Bom, ainda em Brasília, o Ministério da Educação aprovou a utilização das duas últimas edições do Enem para acesso dos alunos ao ProUni. A Luciana Verdolim tem mais informações. Olha, decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi publicado em Diário Oficial Extraordinário, autoriza a utilização das duas últimas edições do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, para acesso ao ProUni, ao programa Universidade para Todos. Vale ressaltar que esses exames foram realizados em 2019 e 2020. Segundo a justificativa do governo, mais alunos poderão participar desse processo seletivo. O MEC justifica que houve atrasos na realização de exames por conta da pandemia da Covid-19. E o objetivo com isso é reduzir o número de vagas não preenchidas nas universidades particulares e garantir um acesso maior ao ensino superior à população de mais baixa renda. Em dezembro, o presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado a liberação de vagas do ProUni para quem estudou também em escolas privadas. Na primeira fase do programa, só quem tinha feito todo o ensino médio em escolas da rede pública é que poderiam pedir o financiamento. A renda per capita, no entanto, continua a mesma de cerca de R$ 3.300 e é possível garantir bolsas de 50% e 100%. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou também renegociação de dívidas com o FIES, o financiamento estudantil. Os descontos podem chegar a 90% nos juros e multas.